O Saber Direito desta semana é sobre as normas jurídicas no direito desportivo. Apresenta direito desportivo, noções introdutórias, lei Pelé, aspectos gerais, justiça desportiva, noções gerais, estatuto do torcedor e direito desportivo internacional. O professor é Gustavo Lopes de Souza. Olá, eu sou o professor Gustavo Lopes Pires de Souza e chegamos agora para a última parada da nossa viagem. Eu convidei vocês logo na primeira aula a fazermos uma grande viagem ao longo do direito desportivo. Começamos essa viagem apresentando as normas e a evolução do direito desportivo. Na sequência, falamos sobre a lei Pelé, sobre a justiça desportiva, sobre o estatuto do torcedor. E agora, chegamos à nossa última parada, o direito desportivo internacional. Como eu mencionei, ao longo de todo esse tempo, o desporto é globalizado. O desporto, ele é utilizado e é competitivo nos quatro cantos do mundo. E, em razão disso, surge a necessidade de normativas supranacionais que possam viabilizar a organização de competições entre países diferentes e também que tenhamos semelhanças e similitudes entre as grandes competições. E, justamente por isso, a gente precisa, é muito importante, muito relevante, que a gente fale um pouquinho sobre o direito desportivo internacional e que a gente possa abordar aqui os principais textos internacionais que formam esta grande estrutura justiça desportiva, como eu disse, repito, de caráter supranacional. Portanto, vamos embarcar junto nessa viagem e vamos conhecer um pouquinho do direito desportivo internacional. Pois bem, o grande unificador do fenômeno desportivo supranacional, ou mundial, ou internacional, ou global, da maneira que vocês entendam melhor, é o Comitê Olímpico Internacional. Então, vamos pensar lá atrás, tá? Vamos pensar no futebol. Vamos começar pelo futebol. Eu tenho certeza que o futebol, ele tem uma relevância, uma pertinência maior e uma abrangência maior por ser um esporte muito popular. Vocês sabiam que o futebol, quando ele surgiu, lá na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, ele não era disputado exatamente da forma como é hoje. O futebol, lá naquela época, ele era disputado nas universidades inglesas e cada universidade, cada uma das universidades, utilizava regras diferenciadas para competir. E como utilizava regras diferenciadas para competir, algumas universidades poderiam usar as mãos, outras não. Algumas universidades permitiam que a bola pudesse passar em determinado local, outras não, outras a bola tinha que ir para o gol, outras não, enfim. Tinha umas regras completamente diferentes. E chegou no ponto que as universidades queriam competir entre si. Só que para competir entre si, elas deveriam ter regras únicas. No início, elas começaram a competir, fazer uma partida com as regras de uma e umas partidas com a regra da outra. Mas eles perceberam aí também que quem editava as regras ganhava o jogo, porque estava acostumado a competir daquela forma. Por isso, um dia fizeram uma grande reunião para poder unificar as regras. Uma ala defendia que o futebol deveria ser jogado com os pés. A outra ala defendia que deveria ser utilizada as mãos também. O que foi feito ali? Nasceram dois irmãos gêmeos. O futebol, o jogo com os pés, e o rugby, que é o jogo com as mãos. Então, o rugby e o futebol nascem do mesmo tronco, são irmãos gêmeos. O rugby com as mãos, o futebol com os pés. Eu estou contando essa história, que é uma história real, para demonstrar a necessidade de unificação das regras, para que as competições possam passar a ser em caráter internacional. E o Comitê Olíquico Internacional acaba tendo um papel fundamental. pelo seguinte, o Comitê Olíquico Internacional, ele... Bom, vamos pensar numa pirâmide, tá? Eu tenho o Comitê Olíquico Internacional no topo dessa pirâmide. O Comitê Olíquico Internacional, ele organiza as principais competições esportivas que a gente tem, intermodalidades, que são os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, hoje, é correto a gente dizer que os Jogos Olímpicos ocorrem a cada dois anos. Então, em dois anos, Olimpíadas de Verão, em dois anos, Olimpíadas de Inverno. Para poder participar dessas competições, as federações internacionais precisam se inscrever no movimento olímpico. Para participar do movimento olímpico, essas federações internacionais precisam aceitar uma série de regras. Então, pensem numa pirâmide, eu tenho o Comitê Olíquico Internacional aqui no topo e tenho as federações que vêm participar desse movimento, como federações internacionais, inscrevendo as suas modalidades. A essas federações filiam-se as federações continentais e as federações nacionais. Então, essas federações nacionais estão aqui na base da pirâmide e as federações nacionais terão os seus esportes ou poderão competir nos Jogos Olímpicos caso se filie a uma federação e que essa federação seja filiada ao COE. Então, a gente costuma dizer que existe um princípio da unicidade e da exclusividade da federação. Cada modalidade só tem uma federação internacional. E essa federação, uma vez que ela adere ao movimento olímpico, ela aceita todas as regras de unificação do Comitê Olímpico Internacional e, por consequência, ela pode participar dos Jogos Olímpicos. Então, o Comitê Olímpico Internacional, mais do que organizar os Jogos Olímpicos, ele tem uma função essencial, que é a de unificar algumas regras. Dentre elas, a forma de solução de disputas, que é feita pelo TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, que a gente chama de CAS, Corte Arbitral do Esporte, e também as questões atinentes ao DOP. Eu já comentei aqui algumas vezes da UADA, que é a Agência Mundial Antidopagem. Esses dois pilares permitem que o Comitê Olímpico Internacional tenha, de alguma forma, a possibilidade de unificar as regras nessas federações internacionais, para que todos possam utilizar as mesmas substâncias, ou não utilizar as mesmas substâncias, para que eventual conflito ou discussão vá para um tribunal previsto anteriormente, o Tribunal Arbitral. E o Comitê Olímpico Internacional, nesse contexto de estabelecer regras de unificação, o Comitê Olímpico Internacional acaba por criar um marco normativo. Qual é o marco normativo do Comitê Olímpico Internacional? O marco normativo do Comitê Olímpico Internacional é a Carta Olímpica. A Carta Olímpica não é uma lei. Ela não passa por um processo legislativo. Mas é um ato normativo, federativo, e que nesse sistema triangular que a gente comentou, ela tem que ser respeitada. E é interessante a gente começar demonstrando aqui, na Carta Olímpica, o capítulo 1 da Carta Olímpica, que traz, ou que traça diretrizes atinentes à organização do Movimento Olímpico. O Movimento Olímpico, gente, que ele é muito mais abrangente, o capítulo 1, que é a organização do Movimento Olímpico, ele é muito mais abrangente até do que a criação do Comitê Olímpico Internacional em si. Bom, o Comitê Olímpico Internacional foi criado em 1894 no Congresso Internacional em Paris, e ali criou-se o Movimento Olímpico, organizado pelo capítulo 1 da Carta Olímpica. Este Movimento Olímpico, que traz uma série de princípios sociais, pedagógicos e morais. E não só isso. Ele se dirige a todas as idades, condições sociais, a todos os níveis de aptidão. Então, o Movimento Olímpico, ele vai muito mais além do que pensarmos numa simples organização desportiva. Em razão disso, o Comitê Olímpico Internacional organiza os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos. Na verdade, existe o Comitê Paralímpico Internacional, mas o convênio entre os dois permite que o Comitê Olímpico auxilie. E organiza também os Jogos de Verão Olímpicos, Jogos de Inverno Olímpicos, que tem os Jogos da Juventude, que presta interação com os jovens, organiza outros eventos ligados ao esporte, de forma a viabilizar e a permitir que todas as classes e categorias possam estar inseridas no contexto mundial por meio do Movimento Olímpico. É interessante que, por exemplo, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, Coreia do Norte e Coreia do Sul entram juntas em razão desse realmente movimento olímpico, desse sentimento de unicidade olímpica. O Comitê Olímpico Internacional tem como objetivo promover o desenvolvimento das qualidades físicas e morais, que formam a base do desporto, física e morais, aí entra o fair play. Educar através do desporto a juventude, por um espírito de melhor compreensão mútua e de amizade, então a integração dos povos, dar a conhecer a todo mundo os princípios olímpicos, de fair play, de harmonia, de paz, e convidar a todos os atletas do mundo para que, de dois em dois anos, se faça um grande congraçamento mundial na competição principal chamada Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos de Inverno e Jogos Olímpicos de Verão. Bom, cada país se organiza com um Comitê Olímpico local, nacional. O Brasil tem o seu Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro é representante do Comitê Olímpico Internacional aqui no Brasil. Vocês sabiam, por exemplo, que aquela marca das Olimpíadas, os cinco arcos, as cinco argolas, elas representam o congraçamento dos povos e é a marca mais valiosa e mais conhecida do mundo. Mais valiosa até do que outras marcas comerciais que a gente sabe que se espalham pelo mundo afora. E no Brasil, quem tem o direito de utilizar as cinco argolas olímpicas é somente o Comitê Olímpico Brasileiro, que ele é o representante do Comitê Olímpico Internacional aqui no Brasil. E quando o Brasil vai para a disputa de Jogos Olímpicos, quem vai para os Jogos Olímpicos, na verdade, não é a Seleção Brasileira de Futebol da CBF, não é a Seleção Brasileira da Federação Internacional de Voleibol, não. Quem vai disputar os Jogos Olímpicos é o Comitê Olímpico Brasileiro. Tanto é que quando a Seleção Brasileira de Futebol entra em campo, ela não traz no peito o símbolo da Confederação Brasileira, ela traz no peito a bandeira do Brasil. Quem disputa os Jogos Olímpicos não são as Confederações, são os Comitês Olímpicos que são representantes do Comitê Olímpico Internacional dentro dos seus países. Os Jogos Olímpicos, eles ocorrem, como eu disse, de dois em dois anos, hora de verão, hora de inverno. E os Jogos Olímpicos, previstos lá no capítulo 6 da Carta Olímpica, ele tem uma série de regras a serem cumpridas. Então, lá no capítulo 6 da Carta Olímpica, se estabelece como vai ser a escolha da cidade-sede. A cidade-sede, ela tem que oferecer um legado, ela tem que financiar os Jogos, ela tem que atuar dentro do Fair Play, ela tem que ser ecologicamente sustentável. O Rio, quando conquistou o direito de organizar os Jogos Olímpicos, o Rio teve que provar que os Jogos Olímpicos iriam para o Rio de Janeiro e deixaria um legado, deixaria benefício para a sociedade. O grande case internacional de reviravolta urbana ocorrida em razão dos Jogos Olímpicos foi justamente os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Lá em 1992, Barcelona deixou de ser uma cidade portuária da Europa quase que abandonada e veio a se tornar uma cidade turística e uma das mais frequentadas em volume de pessoas do mundo. Os Jogos Olímpicos de Barcelona resgataram a Barceloneta, onde ocorreram as competições de vela. O núcleo onde ficaram os atletas, a Vila Olímpica onde ficaram os atletas, hoje são edifícios com apartamentos de luxo. Então, o que aconteceu em Barcelona, a revolução ocorrida em Barcelona, ela é um caso, um case a ser apresentado para o mundo inteiro e é o que se buscou para o Rio de Janeiro. Infelizmente, de Barcelona para cá, não tivemos grandes exemplos. Em 1996, em Atlanta, Atlanta já era uma cidade preparada. Depois de 2000, Sidney. Sidney também já era uma cidade preparada. Em 2004, apenas a Grécia sofreu posteriormente com crise econômica em razão dos gastos dos Jogos Olímpicos de Atenas e ficaram aqueles elefantes brancos, aqueles estádios. Depois, mais tarde, em 2008, em Pequim, a China, com muito dinheiro, ela já estava num período de grandes construções, a alteração não se deu em razão dos Jogos Olímpicos e chegamos ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, passamos por Londres, perdão, Londres 2012, Londres também já era uma cidade pronta, preparada, e chegamos no Rio de Janeiro em 2016. O Rio de Janeiro não conseguiu o legado que se esperava, mas é um legado que ficou. As arenas ficaram, a cidade olímpica ali na Barra Belíssima, com as estruturas desportivas abertas ao público, tivemos linhas novas de metrô sendo inauguradas, linhas novas de ônibus, aquele ônibus rápido foram inauguradas, o VLT foi inaugurado, enfim. Alguns benefícios realmente ficaram, não como o Barcelona, como o Barcelona nunca mais na história, mas muitos benefícios ficaram. Então, lá, o capítulo 6 da Carta Olímpica, ele traz os requisitos para uma cidade se inscrever e os requisitos para uma competição vir a participar de Jogos Olímpicos. Para uma competição poder participar de Jogos Olímpicos, ela tem que ser disputada de maneira global, então tem um número de países que têm que realizar competições dessa modalidade. Agora, para os Jogos Olímpicos do Japão, algumas modalidades serão inseridas, como o surf, como o skate, que são modalidades que têm ganhado apelo internacional, apelo global. Discuta-se muito, e é até um anseio do Brasil, que o futebol de salão passa a integrar o cronograma olímpico. Já houve estudos do sentido do futebol de salão integrar o programa olímpico nos Jogos Olímpicos de inverno, já que seria uma atividade indoor. E o futebol de salão nos Jogos Olímpicos de inverno seria uma forma até de trazer a visibilidade para os países da América do Sul, que não têm grandes atletas de neve, até são países tropicais. Mas até o momento, até por uma discussão um tanto quanto política entre FIFA e Comitê Olímpico Internacional, não se conseguiu viabilizar. Esse debate de Comitê Olímpico Internacional e FIFA sobre o futebol é muito interessante, porque o futebol tem o seu grande produto, a Copa do Mundo. E o grande receio que a FIFA tem é que um eventual torneio olímpico de futebol com os principais craques, com as grandes seleções, pudesse esvaziar a Copa do Mundo. Então, a FIFA se preocupa muito para valorizar o seu produto da Copa do Mundo e fazer com que o futebol nos Jogos Olímpicos acabe não tendo os principais atletas. Por isso que nas Olimpíadas disputa-se com equipes sub-23 e três jogadores acima da idade apenas. Isso é uma forma que a FIFA encontrou e o COI de chegar no meio termo para manter o futebol nos Jogos Olímpicos, mas, ao mesmo tempo, garantir a Copa do Mundo. Isso é bem interessante, porque o futebol talvez seja a única modalidade na qual a principal competição não é os Jogos Olímpicos. No futebol, a principal competição é a Copa do Mundo. Em todas as outras modalidades, apesar de todos terem seus mundiais, a principal competição é os Jogos Olímpicos e não o Mundial ou o Campeonato Mundial da sua modalidade. Os Jogos Olímpicos, portanto, significam o grande congraçamento de todas as raças e de todos os povos. A abertura dos Jogos Olímpicos, quando vem o desfile das... das equipes dos países, às vezes é um pouco cansativo, porque demora muito, mas ali a gente vê que, realmente, o mundo está todo reunido ali naquele estádio para poder desfrutar, fazer um grande congraçamento com os povos por meio do esporte. É até muito interessante que, na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, todas as equipes levaram uma arvorezinha para fazer a Floresta Olímpica, que é um projeto que agora, ele até caiu um pouquinho no ostracismo, mas é um projeto que vai vingar e é um projeto bastante interessante fazer, realmente, ter como legado dos Jogos Olímpicos uma grande floresta com árvores plantadas pelos próprios atletas ou conduzidas pelos próprios atletas. Isso é muito legal. Bom, a autoridade suprema do movimento olímpico é a Assembleia Olímpica. Ali na Assembleia, a gente tem a autoridade suprema. Essa autoridade suprema, ela é constituída como personalidade jurídica no artigo 11, ou item 11 da Carta Olímpica. E é legal dizer, gente, que a gente está acostumado com normas brasileiras em citar artigos, parágrafos, incisos. E a Carta Olímpica não é composta, necessariamente, de artigos. Ela é composta por itens. Então, seria ali o item 11 da Carta Olímpica que estabelece o Comitê Olímpico Internacional como pessoa jurídica. A personalidade jurídica surge no item 11 da Carta Olímpica. Eu comentava, na aula da Lei Pelé, sobre a necessidade da autonomia das entidades desportivas. E que a grande maioria delas busca ter a sua sede na Suíça, uma vez que, na Suíça, a gente tem uma grande autonomia dessas entidades. E o Comitê Olímpico não é diferente. A sede em Lausanne, na Suíça, e lá na Suíça, porque lá na Suíça tem-se uma grande autonomia das pessoas jurídicas e das entidades desportivas. A primeira edição dos Jogos Olímpicos organizada pelo Comitê Olímpico Internacional, que são os primeiros Jogos Olímpicos do mundo moderno, da era moderna, se deram em 1896. O Comitê Olímpico Nacional Brasileiro, pelo existir, e eu comentava que é ele que participa das disputas, ele tem que ser reconhecido pelo COI, ele tem que cumprir todas as disposições da Carta Olímpica. O país, para ter um Comitê Olímpico Nacional, tem que ser um país independente e tem que ter pelo menos cinco federações esportivas. Então, se eu tenho um país independente que não tem cinco federações nacionais esportivas, este país não pode ter um Comitê Olímpico e, portanto, ele não será afiliado ao COI e, portanto, ele não participará do movimento olímpico. É um anseio de toda modalidade para ela crescer e ter recursos estar no programa dos Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Golf voltou para o programa e o Rugby entrou no programa, o Rugby Seven. Para essas modalidades, é importantíssimo a presença nos Jogos Olímpicos, uma vez que a presença trará visibilidade, investimento, mais torcedores, mais público e etc. Como eu dizia, para poder participar do movimento olímpico e estar afiliado ao COI, cada país tem que ter pelo menos cinco federações nacionais. Essas federações nacionais devem estar afiliadas a uma federação internacional. As federações internacionais têm uma mega função de unificar as regras daquela modalidade esportiva. Então, quando eu defini o que o futebol vai ser com os pés, a FIFA veio depois e unificou as regras do futebol. Quem quer jogar futebol tem que jogar assim. A primeira federação internacional que se tem notícia, é até muito legal, porque é curioso, a primeira federação que se tem notícia é a União Internacional de Corridas de Yates. Era de 1875. A FIFA só veio surgir, para vocês terem uma ideia, em 1904. Então, praticamente 20 anos depois, 19 anos depois. Na verdade, 29 anos depois, quase 30 anos depois. A Federação Internacional é imprescindível para organizar e fazer a gestão do desporto mundial e também para poder fazer a unificação das regras. As federações esportivas, normalmente jurídico brasileiro, elas não têm uma definição. Mas eu acho que vale a pena citar o Decreto-Lei nº 248b, de 2008, lá de Portugal, que ele traz uma definição bem interessante sobre as federações desportivas e que vale a pena a gente citar. Então, é o Decreto-Lei nº 248b, de 2008, lá de Portugal. Federações desportivas são pessoas coletivas constituídas sob a forma de associação sem fins lucrativos, que englobando clubes ou sociedades desportivas, associações de âmbito territorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes e árbitros e também as demais entidades que promovam, pratiquem ou contribuam para o desenvolvimento da respectiva modalidade. Essa definição de Federação Desportiva da Lei Portuguesa, ela é a definição conceitual mais completa que tem, que existe. E, para a gente, ainda tem aquela facilidade pelo idioma. Então, a Federação Desportiva é uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que unifica as regras, organiza determinada modalidade e ela tem, ali, junto com ela, englobando clubes, sociedades esportivas, ligas, casos existam, atletas, jogadores e etc. Você já deve ter ouvido por aí o termo. Ah, o atleta tal é federado. O que é o atleta federado? O atleta federado é o atleta que tem vínculo com uma federação. E essas federações internacionais, gente, elas têm algumas competências muito importantes. Então, quer dizer, eu já falei de unificar regras, organizar competições em âmbito internacional, homologar os recordes daquela categoria. Então, ah, quem tem o recorde dos 100 metros livres? É a Federação Internacional de Atletismo, que homologa esse recorde. Ela tem a função de estabelecer algumas normas referentes a instalações. Então, a pista para correr os 100 metros, qual que é o piso que ela pode ter, qual que ela não pode ter. A FIFA estabelece, por exemplo, o gramado, pode ser artificial, não pode? Se é artificial, quais são os limites? A bola, qual o raio da bola? Qual o peso da bola? Teve um caso interessante no futebol americano, que na regra do futebol americano unificada, tem uma previsão, inclusive, do calibre da bola do futebol americano. E eles dizendo que, caso o calibre seja diminuído, facilita para o atleta que vai receber a bola agarrá-la. E se, eventualmente, isso acontecer em uma partida, isso pode gerar uma punição grave lá para o quaternhecker arremessar a bola. Porque ele é o titular da bola e ele tem a atribuição ali dentro das quadras, ou melhor, dentro do campo de jogo, de conferir se a bola está com a calibragem correta, com a calibragem mais adequada. E as federações também organizam seus próprios estatutos. Como eu disse, elas são autônomas. A gente vai falar um pouquinho do estatuto da FIFA um pouquinho mais adiante, até porque a FIFA é, sem sombra de dúvida, a Federação Internacional de maior relevância, de maior conhecimento. E, em âmbito internacional, é aquela que traz maior visibilidade e tudo mais. Pois bem, as federações internacionais, elas são monopolistas. Elas têm um monopólio daquela modalidade. Eu posso ter somente uma federação internacional para cada esporte. Gustavo, existem só federações de esportes olímpicos? A resposta é não. Existem federações que são de esportes não olímpicos. As federações de esportes não olímpicos são aquelas federações que não estão no movimento olímpico. Por exemplo, hoje o MMA é uma realidade. Existe uma federação de MMA. O MMA existe como modalidade esportiva, mas o MMA não está dentre aquelas aquelas modalidades desportivas que participam do movimento olímpico. O MMA não está dentro do movimento olímpico porque é uma modalidade de uma federação não filiada ao Comitê Olímpico Internacional. Bom, eu queria aproveitar essa deixa para a gente poder chamar a primeira pergunta dos nossos estudantes. Vamos ver o que tem para a gente por aqui. Eu gostaria de saber quem julga uma divergência contratual entre um atleta estrangeiro e um clube brasileiro. Perfeito, Rafael. Muito legal. Eu estou falando aqui sobre as atribuições das federações internacionais e dizendo, inclusive, que as federações internacionais possuem um monopólio. E destaquei que elas podem ser federações olímpicas ou não olímpicas. E mencionei aí o ponto que a gente vai entrar para responder a sua pergunta. Eu mencionei que as federações vão redigir seus próprios estatutos. E nos seus estatutos, aí vamos falar da FIFA, numa divergência de um atleta de um país com um clube de outro país, a FIFA estabelece nos seus estatutos que divergência laboral, trabalhista, entre atletas e equipes do mesmo país, justiça do trabalho daquele país, divergências esportivas entre atletas e equipes de países diferentes, existe uma Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, criada pelos seus estatutos, e essa Câmara de Resolução de Disputas da FIFA é que vai decidir eventuais litígios, eventuais demandas entre atletas e clubes de países diferentes. Então, se existir uma demanda de um atleta brasileiro que atua num time japonês, eles vão lá debater esse litígio para ver quem está certo ou quem está errado na Câmara de Solução de Disputas da FIFA, de Resolução de Disputas da FIFA. Então, essas federações, para elas competirem em Jogos Olímpicos, elas precisam, além de se constituírem com pessoas jurídicas, estar filiadas a um Comitê Olímpico Nacional, e esse Comitê Olímpico Internacional precisa, necessariamente, estar filiado ao Comitê Olímpico Nacional, estar filiado ao Comitê Olímpico Internacional. Eu comentava que as federações, via de regra, elas não têm fins lucrativos, existe uma exceção. A Federação Internacional de Boxe, ela tem fins lucrativos, é a única exceção a essa regra lá da federação, da regra do conceito português de federações desportivas. É a única exceção a essa regra. Existem, além das federações nacionais e da federação internacional, entre as duas, as federações continentais. No futebol, você tem, por exemplo, a Comebol, que é a confederação sul-americana. Tem a UEFA, que é a confederação europeia. Em outras modalidades, você tem a FIBA Europa, que é a federação de basquete da Europa. Você tem a Federação Asiática de Vôlei, ou a Confederação Asiática de Vôlei, que é a confederação de vôlei da região da Ásia. Ou seja, existem as federações continentais e elas têm a atribuição básica de organizar competições ali dentro, ali dentro do seu território. Então, a Comebol organiza Libertadores, a Confederação Asiática de Vôleibol organiza os campeonatos de vôlei dentro da região asiática, a UEFA organiza a Champions League, a Eurocopa e por aí afora. A gente falava sobre ligas, é legal dizer que existem ligas internacionais. Já ouviram falar da ATP, que é a Associação de Tênistas Profissionais? Pois bem, as grandes competições de tênis não são organizadas pela Federação Internacional de Tênis. A Federação Internacional de Tênis, na verdade, ela organiza uma competição relevante, que é uma competição entre nações, é a Copa Davis. Fora a Copa Davis, a Federação Internacional de Tênis praticamente não organiza competições de destaque. Quem organiza lá o Grand Slam, o Wimbledon, ou outros Grand Slam, Melbourne, enfim, quem organiza as competições do Grand Slam e também as Challengers, que são competições menores, é a Associação de Tênistas Profissionais. Então, é uma liga, é uma competição que os próprios tênistas organizam e não a Federação Internacional. Então, isso é possível acontecer também. outro exemplo bem interessante que foge um pouquinho dessa regra é o UFC. O UFC é uma liga de lutadores de IBMA que não tem qualquer vinculação a uma federação. O UFC, que é extremamente popular, a gente pode até começar a imaginar que em médio ou longo prazo o UFC possa vir a compor um programa olímpico. Não acho nada, sinceramente, não vejo como nada impossível. Mas ele não é organizado de maneira federativa. Ele é uma liga. Tanto é que ele tem regras diferentes. Existem outras ligas de MMA. Tem a Jungle, dentre outras ligas, e essas ligas, cada uma tem as suas regrinhas específicas. Até a regra de doping. O UFC não é obrigado a seguir as regras de doping da UADA. Pois bem, nesse contexto, a gente percebe que há, de certa forma, um espaço para que todos possam participar do fenômeno esportivo. E aí, quando eu falava do Comitê Olímpico Internacional como órgão indispensável e necessário para a organização de disputas, o Comitê Olímpico Internacional cria o Tribunal Arbitral do Esporte para resolver as disputas. Então, o que ele pensou assim? Puxa vida, se tiver uma disputa entre um atleta e a Federação Internacional de Atletismo, quem vai resolver? Então, ele criou o Tribunal Arbitral do Esporte. E para poder ingressar no movimento olímpico, tem que aderir, fazer uma adesão e é um tribunal arbitral mesmo, tal como a legislação brasileira, semelhante, fazer uma adesão de que concorda que aquele tribunal tenha competência para julgar as suas demandas. Existe, lá no Tribunal Arbitral do Esporte, até para citar a lei de arbitragem no Brasil, é 9.307, de 96, e o a Corte Internacional de Arbitragem, ou o Tribunal Arbitral do Esporte, ele é aceito por adesão, de maneira muito semelhante à nossa norma de arbitragem aqui no Brasil. O TAS, ou CAS, ele foi criado em 1984 pelo Comitê Internacional, ele tem sede em Lausanne, na Suíça também, e ele garante a especificidade, quer dizer, que os árbitros conheçam de esporte, a celeridade, quer dizer, que os processos transmitem rapidamente, e a uniformização. E o TAS tem dois idiomas oficiais, inglês e francês. As disposições conjuntas do TAS estão lá, e aí também não é um artigo, é um estatuto, estão lá no capítulo A, dos itens S1 ao S3. Então, ali, a gente tem as principais disposições do TAS, dizendo quais são suas funções, quais são seus órgãos. Então, o TAS tem uma Câmara Ordinária para os processos comuns e uma Câmara de Apelação para os recursos. Em alguns casos, são criadas câmaras ad hoc. Por exemplo, vai ter Jogos Olímpicos no Brasil, o TAS manda uma Câmara ad hoc para cá, realizada para aquele ato. Em vez de alguma... Porque, pensa bem, teve uma nadadora brasileira que ela herdou a medalha de bronze porque, na hora de bater, parece que uma atleta prejudicou. Ela, na hora, fez uma representação, a Câmara ad hoc do TAS que estava lá, a Câmara ad hoc falou, opa, você tem razão. Aí, tirou a medalha de bronze da outra atleta e entregou para a atleta brasileira. Então, existem essas câmaras ad hoc. Essa organização está lá, no capítulo A, entre os itens S1 e S3 do Estatuto do Tribunal Arbitral do Esporte. A composição desse tribunal para o seu turno está prevista lá no item B, nos itens de S4 a S5 do Tribunal Arbitral do Esporte. Então, ali eu tenho a composição de todos esses membros que vão participar. Bom, quem são os membros conforme a previsão lá do S4 e S5 do Estatuto do Tribunal Arbitral do Esporte? são 20 membros. 3 escolhidos pelas associações de esportes de verão, 3 pelas associações de esportes de inverno, 4 pela associação dos comitês olímpicos nacionais, 4 pelo próprio comitê olímpico internacional, aí, depois que eles se reúnem, esses 12, 3, 3, 4, 4 se reúnem, eles escolhem mais 4, aí esses 12 viram 16, aí esses 16 escolhem mais 4 e virão 20. Então, esses 8 que não são indicados pelas associações, eles são indicados pelos próprios membros e podem vir, desde que tenha notório saber jurídico e reputação inibada, podem compor, isso está previsto lá no item B, capítulo B, itens S4 e S5 do Código ou Estatuto do Tribunal Arbitral do Esporte. É legal, porque, outro dia, isso ganhou grande notoriedade, um atleta conhecido foi pego no doping, foi afastado e ele apresentou recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte. Então, ele foi afastado aqui, em âmbito sul-americano, um atleta peruano, ele foi afastado em âmbito, um atleta peruano inclusive de ponta da seleção, ele foi afastado em âmbito imediatamente do Tribunal de Solução de Conflitos da Comebol, ético da Comebol, disciplinada da Comebol o afastou, os advogados apresentaram recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, que ele tem competência para dirimir essas questões. Quando a gente fala de federações, a federação mais interessante que a gente tem para debater e para comentar é a FIFA. A FIFA, que lá no seu artigo primeiro, trata da sua sede e natureza jurídica. Mas antes de falar da sede e natureza jurídica da FIFA, eu gostaria de chamar uma perguntinha para a gente aqui. Gostaria de saber se a filiação ao Comitê Olímpico Internacional é obrigatória. Essa pergunta é interessante, porque não é obrigatória. A gente até acha que é, né? Ah, eu sou obrigado, eu como federação, sou obrigado a me filiar ao Comitê Olímpico Internacional. Não, não sou. Para eu poder ter a chance de ser incluído no programa olímpico e para eu poder utilizar os benefícios do Comitê Olímpico Internacional, ou seja, o Tribunal Arbitral do Esporte e o Código Antidopagem da UADA, eu preciso me filiar. Agora, se eu não quiser, eu posso ter a minha federação internacional e organizar a minha modalidade da maneira que melhor me aprover. Em contrapartida, nunca participarei dos Jogos Olímpicos. Isso é tão interessante, José, porque a gente sabe disso, mas existe uma federação internacional de futebol de países não filiados à FIFA, que ela engloba aquelas nações, aquelas confederações nacionais, ou aquelas federações nacionais, que não têm os requisitos para se filiar à FIFA. Então, como ela não tem requisito para se filiar à FIFA, elas criaram uma federação paralela e disputam, inclusive, uma Copa do Mundo entre eles. E são países ou regiões autônomas, como Fernando de Noronha no Brasil, como Camarões do Norte, Gibraltar, que agora conseguiu se filiar à FIFA, também já disputou competições por meio dessa federação. É bem interessante, então, a filiação não é obrigatória, participar de um movimento federativo é um ato voluntário, é um ato de vontade. Ninguém é obrigado a participar do sistema federativo e muito menos obrigado a participar dessas federações. Participa quem quiser aderir a todas as normativas ali daquela entidade. bom, a gente falava da FIFA, a FIFA que é filiada ao Comitê Olímpico Internacional, a FIFA que tem a Confederação Brasileira de Futebol filiada a ela, então, a CBF, por ser filiada à FIFA, ela participa de todo o movimento federativo, e eu comentava com vocês que o artigo primeiro do Estatuto da FIFA estabelece a sua sede e a sua natureza jurídica. a sede fica em Zurique, na Suíça, a FIFA, ela tem a natureza jurídica estabelecida no artigo 60 do Código Civil Suíço, ou seja, ela é uma associação internacional, nos termos do artigo 60 do Código Civil Suíço, que é, inclusive, citado expressamente aí no artigo primeiro do Estatuto da FIFA. Então, o Estatuto da FIFA traz a previsão expressa de que ele se enquadra no artigo 60 do Código Civil Suíço. O Código Civil Suíço, eu acho que vale a pena ter a leitura, possivelmente vocês vão ter dificuldade de encontrar, que ele estabelece assim, associações que tiverem objetivo político, religioso, científico, artístico, de caridade, social, ou qualquer outro, além do industrial, adquirem o status de pessoa assim que mostrarem através de suas constituições, quer dizer, seus atos constitutivos, suas intenções de existirem como corporação. A Constituição deve ser redigida por escrito e deve determinar o propósito, o capital e a organização da sociedade. Só. Percebam, a autonomia do Código Civil Suíço não é necessário sequer registro. Não existe CNPJ na Suíça para essas entidades. Por isso que a FIFA se inscreveu lá. A partir do momento que ela demonstra a sua Constituição por escrito, ela passa a existir juridicamente como personalidade jurídica lá na Suíça nos termos do artigo 60 da Lei Suíça. As federações internacionais não são obrigadas a ter sede na Suíça, mas elas acabam optando por ter sede lá pela simplicidade de procedimentos. Aproveitando a deixa, vamos aqui para mais uma perguntinha de um aluno, vamos ver o que tem para a gente. Eu gostaria de saber por que há tanta preocupação com o doping. Pô, Ellen, o doping é um grande mal que assombra o desporto internacional. Você permitir que um atleta entre numa competição utilizando substâncias proibidas para melhorar a sua performance é matar o desporto. O doping começou a surgir com mais força, claro que ele existe texto que o mundo é mundo, ele começou a aparecer com mais força nos Jogos Olímpicos de 88, quando o campeão dos 100 metros rasos foi eliminado pelo uso de doping. Olimpíde de 88 em Seul, na Coreia. De lá para cá, a luta contra a dopagem se tornou uma luta muitas vezes até em glória. E para isso, o Comitê Olímpico Internacional criou a UADA, que é a Agência Internacional Antidopagem, e estabeleceu o seguinte, olha, você quer ser uma federação filiada ao Comitê Olímpico Internacional, você quer participar do movimento olímpico, você quer que a sua modalidade se torne olímpica, ok, você tem que, obrigatório necessariamente, aceitar a jurisdição da UADA. Você tem que aceitar toda substância que a UADA proibir, os seus atletas não podem utilizar. Tudo que a UADA determinar que é meio de fiscalização, que é meio de consulta, você tem que executar. Por quê? Porque eu preciso, quando houver competições, eu preciso que o atleta de Laos, dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, do Chile, da Coreia, de Israel, da Suíça, que todos eles participem da competição sem utilizar substâncias proibidas, sem utilizar drogas que vão trazer grandes benefícios a esses atletas. Então, há essa grande, grande não, imensa preocupação do Comitê Olímpico Internacional no que diz respeito ao uso de substâncias proibidas. E esse Comitê Olímpico Internacional, diante disso, criou um código internacional da UADA, que é a Agência Mundial Antidopagem ou Contradopagem, a fim de que os atletas para participar das competições devam estar limpos, sem nenhum tipo, sem a utilização de nenhum tipo de substância proibida. Se você, por um acaso, que está nos assistindo, tiver em algum momento o interesse de atuar no âmbito do direito esportivo internacional, é um âmbito bem interessante. Vocês lembram que eu comentei com vocês lá na Lei Pelé do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentualzinho que o clube formador tem de direito nas futuras transações. A Lei Pelé trata do mecanismo de solidariedade em âmbito nacional, mas existe um mecanismo de solidariedade em âmbito internacional. Sempre que um atleta é transferido de um clube para o outro internacionalmente, o clube que o formou tem o direito a este percentual. Como que funciona essa história desse percentual? Ora, se o clube que fez a transação não quiser pagar, você vai acioná-lo, não aqui no Brasil, na transferência internacional, você vai acioná-lo lá na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA e lá você exigirá e lá você exigirá o pagamento para o seu cliente ou para o seu atleta ou para o seu clube do valor pela sua formação. E aí, se você decidir demandar na FIFA, eu comentei com vocês que no TAS os idiomas são inglês e francês. Então, até que eles se chamam de TAS barra CAS. Uma abreviatura em inglês e outra abreviatura em francês. Se você resolver demandar na FIFA, você tem quatro idiomas para demandar lá. Inglês, alemão, francês e português. Logo, atuar no âmbito do direito internacional esportivo exige conhecimento de idioma ou que pelo menos você tenha um tradutor de confiança caso você queira. Teve um caso muito interessante aqui no Brasil e aí também vale essa ressalva que o Tribunal Arbitral do Esporte ele funciona como instância de recurso das decisões do STJD. Então, teve um clube brasileiro que foi rebaixado e pretendia obter de volta os pontos para se manter na Série A. O STJD não conheceu a sua demanda e ele fez o recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte. E aí, lá, a sustentação oral em inglês ou em francês, os documentos todos em inglês ou em francês, traduzidos para o inglês ou para o francês. Então, tudo isso deve ser levado em consideração caso a sua opção seja atuar no âmbito do direito esportivo internacional que é extremamente apaixonante mas vai lhe exigir um conhecimento de idioma ou então que você tenha ali um tradutor a tiracolo para todo momento traduzir os seus documentos e a todo momento também fazer a tradução simultânea de tudo aquilo que você eventualmente precisar se comunicar nessas transações. Eu estou destacando muito a FIFA porque acaba que a FIFA é a federação internacional que tem maior visibilidade, o futebol é o esporte que tem maior visibilidade, então ela serve como um grande exemplo de federação internacional. Mas eu destaco, a FIFA não é a única federação internacional. É possível também você fazer demandas, você demandar em outras federações internacionais. Vou contar um outro exemplo. Um atleta paralímpico conseguiu um índice para disputar os Jogos Olímpicos. Um atleta paralímpico ele era bem amputado, ele adquiriu o índice técnico para disputar os Jogos Olímpicos. Fez um pedido perante a Federação Internacional de Atletismo. Olha, eu tenho um índice, me inclua, me indique para disputar os Jogos Olímpicos de Londres. A Federação Internacional de Atletismo falou assim, não pode, porque você é bem amputado e a sua prótese te dá vantagem com relação àquele que não tem, que não é bem amputado. O que esse atleta fez? Recorreu para o Tribunal Arbitral do Esporte e o Tribunal Arbitral do Esporte contra essa Federação Internacional de Atletismo falou, peraí, ele tem um índice, ele vai disputar os Jogos Olímpicos, sim. E ele disputou os Jogos Olímpicos de Londres, é até interessante, porque ele disputa os Jogos Olímpicos de Londres, me parece que ele é eliminado nas quartas de final dos 100 metros ou dos 200 metros, que era a especialidade dele, e depois ele vem disputar os Jogos Paralímpicos também nessa modalidade. Jogos Paralímpicos, esses, que ele perde a medalha de ouro até para um atleta brasileiro. Então, destacando, a gente tem falado das Federações Internacionais dessas disputas no Tribunal Arbitral do Esporte. E aí eu reitero, existe um código internacional do TAS, do Tribunal Arbitral do Esporte, que é o Code of Sports. Vocês vão ver aqui atrás que consta em inglês, porque esse texto não existe tradução, ele só existe em inglês. Ele é retirado, na verdade, ele é exarado pelo Tribunal Arbitral do Esporte e ele sai em inglês e francês. Então, aqui vocês vão ver o termo em inglês, mas é o Código de Esportes em relação à arbitragem ou Estatuto de Arbitragem do Tribunal Arbitral do Esporte. Aí, no S1 ao S3, a gente tem as disposições conjuntas que traz as competências, como eu já mencionei para vocês. Ainda, no Code of Sports, a gente tem lá o item B do S4, S5, a composição, que é aquela composição de 20 equipes. Vocês vão ver também que vai aparecer aí em inglês, mas, não obstante esteja em inglês, não existe tradução e está em inglês porque é um texto estrangeiro, mas é o Código de Esportes com relação à arbitragem e aí, do S4 ao S5, e aí, não façam, fiquem tranquilos, não façam confusão porque, como é um texto, não é um texto normativo, mas não é uma lei, ela não é composta por artigos. Então, ela vai do S4 e o S5 que estabelece a nomeação daqueles 20 membros do Comitê Olímpico, aqueles 20 membros que são indicados para o Tribunal Arbitral do Esporte. Os quatro pelo Comitê Olímpico, os quatro pelas federações, os quatro pelas associações, os quatro pelas de esportes de inverno, os outros três pelas de esportes de verão. Então, aqui, a gente tem a composição do Tribunal Arbitral do Esporte. Lembrando que essa composição do Tribunal Arbitral do Esporte, ela se dá por meio de pessoas que tenham conhecimento jurídico, notório saber jurídico e reputação ilibada. Estão muito atentos nisso, as regras que estão em inglês, por isso conhecimento de idioma é muito, muito, muito importante. Então, eu tenho Comitê Olímpico Internacional no topo, federações internacionais logo abaixo, abaixo das federações internacionais, entre elas, e as federações nacionais, as confederações continentais e vinculados ao Comitê Olímpico Internacional por fora, mas recebendo uma filiação também das federações locais, a gente tem o Comitê Olímpico Brasileiro, ou os Comitês Olímpicos Nacionais. E são os Comitês Olímpicos Nacionais que participam dessas disputas olímpicas, sejam jogos de inverno e sejam jogos de verão. O Tribunal Arbitral do Esporte, a sua Câmara Ordinária, pode receber demandas como competência originária, ou seja, que se iniciam no Tribunal Arbitral do Esporte, e na sua Câmara de Apelações vai receber demandas em grau de recurso, como as que eu mencionei, do atleta sul-africano paralímpico que queria disputar uma competição olímpica, do clube brasileiro que não queria ser rebaixado e queria recuperar os pontos. E a Câmara de Apelação vai receber, portanto, em grau de recurso oriundo de outros países. Isso é muito, muito interessante porque o Tribunal Arbitral do Esporte pode receber, por exemplo, na sua competência, sua atribuição legal, demandas até mesmo comerciais. É possível que num contrato de patrocínio, uma federação estabeleça ali uma cláusula arbitral no qual o Tribunal Arbitral do Esporte seria o competente para julgar a eventual demanda oriunda daquele contrato. Então, percebam a magnitude do Tribunal Arbitral do Esporte e o seu caráter superlegal. Eu posso ter uma empresa norte-americana fazendo um contrato de patrocínio com uma equipe uma federação alemã para o julgamento ocorrer no Tribunal Arbitral do Esporte que fica na Suíça. Isso é muito interessante. É o caráter realmente supranacional do direito desportivo. Sem o qual não teríamos, seria impossível o desporto em caráter global. Além do estatuto da FIFA, a FIFA tem o estatuto de transferências onde ela regula toda a transferência de atletas de futebol pelo país inteiro. Ela tem o estatuto dos terceiros ou intermediários que estabelece as regras de autorização dos empresários. Tem o seu código disciplinar também. Então, há uma série de textos normativos, federativos e internacionais que têm que ser levados em consideração. Eu estou, repito, eu estou destacando a FIFA porque a FIFA é aquela que te trará mais demandas, que te trará mais oportunidades e que é mais midiática. Mas todas as federações pelo mundo inteiro, as mais de 300 federações que existem no mundo inteiro, possuem textos normativos e formas de resolução de conflitos entre elas. Vamos caminhando para o finalzinho não só dessa aula, mas de todo o nosso curso. Foi uma honra imensa, um prazer impossível de se narrar. Eu imaginar que um dia eu estaria aqui no prédio da Justiça, no STF, na TV Justiça, debatendo com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo da vida, dos meus cursos de mestrado, pós-graduação e na vida profissional também. Espero de verdade e de coração que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês pelo conhecimento do direito esportivo. O tempo é escasso e infelizmente a disciplina é muito extensa, mas eu fico muito feliz de conseguir vir aqui passar o recado, trazer os principais pontos e espero estar neste momento te estimulando e te incentivando a aprofundar nos estudos do direito esportivo. Esse programa é um programa que nos dá a alegria de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com você estudante, com você que está no preparatório para concurso, com você profissional e com você leigo. Eu sei que o desporto como um todo, e aí eu vou até sair um pouquinho do direito esportivo, nos traz a oportunidade de tornar o estudo do direito às vezes tão legalista um pouquinho mais leve. E é com essa leveza que eu me despeço de vocês, dou-lhes um até logo e espero de verdade de coração que eu tenha conseguido contribuir. E aí eu deixo um grande abraço, espero que vocês assistam e reassistam todas essas aulas, fiquem bem, tenham sucesso e que a vida possa ser muito boa para todo mundo. Um grande abraço, tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar